Observe o homem de camiseta listrada. Chega a sentar na moto. Olha para um lado, para o outro, até que sai empurrando ela. As imagens são de um furto em plena manhã de domingo. Noutra imagem, ele segue empurrando a motocicleta furtada. Era por volta de dez e meia da manhã. A moto que foi furtada era de um funcionário deste supermercado que fica aqui bem próximo à BR-153, na Vila Redenção. Todo dia, ele chega cedinho. O único meio de se transportar que ele tem é a moto, que inclusive é financiada e ainda faltam algumas prestações para serem pagas. Ele então coloca a moto exatamente neste ponto, onde agora está essa. Inclusive, a moto dele era mais ou menos igual a essa aqui. Vermelha, porém mais antiga. O ladrão parece que já vinha vigiando há algum tempo. Ele chega por aqui, olha de um lado, senta na moto, finge que é dele, está vendo alguma coisa. Nisso, ele vai estudando a melhor forma para cometer o furto. Inclusive, essa é uma dica para quem tem motocicleta. O ladrão, ele observa a moto que está mais fácil de pegar. Se tiver uma tranca a mais, como essa aqui, um cadeado, algo assim, ele vai na logicamente que está mais fácil. E naquele dia tinha três motos aqui e a mais fácil era a do Enilson, funcionário aqui do supermercado. Ele está desesperado. Inclusive, ia ficar aqui para falar com a nossa reportagem. Porém, pouco antes da gente chegar, o pessoal da Polícia Civil ligou para ele e pediu que ele fosse até a delegacia. Ele, logicamente, está desesperado. É o único meio que ele tem para se transportar. E os ladrões, na cara dura, o ladrão que aparece nas imagens, veio aqui e furtou. A polícia está na cola. Equipes do tático do 8º Batalhão de Aparecida conseguiram chegar a um suspeito de furtar várias motos na região. Nós já tínhamos as características desse autor que estaria praticando furto de motocicleta. Foi procedida a abordagem e com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo e um kit de ferramentas utilizado ali para destravar, para fazer ligações diretas e obter êxito nos furtos de motocicleta. O suspeito agia sob encomenda. Por trás do esquema, um empresário do ramo. E ele confessou que ele é funcionário, trabalha numa loja de autopeças e mecânica e que o empresário, proprietário desse estabelecimento, encomendava a ele as motocicletas que estavam sendo furtadas. A quantidade de motos assusta. O empresário já tinha sido preso no ano passado pelo mesmo esquema. Ele já é conhecido dos policiais aqui do 8º Batalhão, já tem antecedentes criminais. Em março do ano passado, ele foi preso na posse de 52 motos furtadas e roubadas. Foi uma das maiores apreensões ocorridas no estado de Goiás. E agora, novamente, a polícia militar conseguiu colocar as mãos nele e ele está preso à disposição do Poder Judiciário. Esse tipo de crime, furto, roubo, carro, moto, ele teve uma redução drástica em todo o estado, recentemente. Quando começa a aparecer mais, digamos assim, numa região, por que geralmente isso acontece? Como foi nesse caso? Normalmente, são encomendas dos grandes receptadores, como foi o caso. O empresário atua no ramo, dono de loja de auto-peças, encomendava, inclusive, era seu funcionário que praticava ali os furtos e entregava para ele as motocicletas.